Você já pensou em comprar ou alugar um imóvel, mas não tem nem ideia por onde começar essa procura? Já pensou ter um site onde você coloca as necessidades e vai parecer aquele imóvel perfeito para você? Esse é o Ipo Imóveis, é um site referência em imóveis aqui no Mato Grosso do Sul e eu vou te mostrar hoje quais são as funcionalidades do site. Logo na primeira página você encontra os imóveis em destaque, mas é possível ver os lançamentos e até mesmo fazer a busca de acordo com a sua necessidade. Nós temos também uma busca bem detalhada, onde você escolhe as opções que você tem, desde banheiro, quantidade de banheiro, quartos, enfim, e também pelo mapa. Então é muito legal que eles insiram pelo menos o nome da rua para que as pessoas saibam aonde esse imóvel se localiza e apareça no mapa. Então muita gente não sabe, Tampo Grande hoje é uma cidade ampla, com grande espaço territorial, então é necessário, às vezes, recorrer ao mapa para saber exatamente esse imóvel se encontra. E só é possível se os corretores imobiliários inserirem a localização desse imóvel. A compra de um imóvel é um investimento e para muita gente é a realização de um sonho. Por isso, para anunciar venda de algum imóvel no Infoimóveis, precisa ser corretor cadastrado no Cresce. Para a venda de um imóvel é apenas corretor credenciado ao Cresce. Isso é uma exigência nossa e que a gente faz uma conferência sempre para que não haja ninguém burlando e tentando fazer anúncios sem ser credenciado. E se você não encontrou o imóvel que precisa, aquele que é dos seus sonhos, fica tranquilo, que você pode formular um pedido de acordo com a sua necessidade. Existe uma opção que a gente denomina como banco de pedidos. Lá você insere a informação do imóvel que você está à procura e essa informação é disparada para todos os corretores credenciados e aí os corretores que quiserem trabalhar dessa forma entram em contato e oferecem os produtos que eles têm em mão. No portal você encontra ainda um guia de profissionais para te ajudar no dia a dia como prestadores de serviço, construção civil, construtoras, dentre outras opções. Um site confiável com tudo o que você precisa. Por isso que a Infoimóveis é há 18 anos a sua referência em imóveis.